Música Somos convocados pelo Filho Que já retorna Para viver a lei maior A lei do amor Cristo, Mestre e Pastor Nas almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Cristo, Mestre e Pastor Nas almas Seguiremos teu caminho De entrega e sacrifício De amor e de perdão Despertar, oh Cristo Do novo tempo A hora já chegou A hora da salvação De renascer em Cristo Despertar, oh Cristo Do novo tempo Do novo tempo Despertar, oh Cristo Do novo tempo A hora já chegou A hora da salvação De renascer em Cristo A hora da salvação A hora da salvação A hora da salvação Seguiremos A hora da salvação 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 Amém.